Saudações, Netwebáticas, sejam bem-vindos então a mais um vídeo aqui no canal do Netweb e temos então aqui uma cena do Caraças. Portanto, vocês sabem que depois de Star Wars, depois de Avengers, a Disney e a Epic Games estão de mãos dadas para trazer então destaque aos seus conteúdos, sobretudo de Fortnite e aos filmes da Marvel e temos então aqui uma parceria da Marvel e de outros filmes, de Star Wars, etc. Portanto, temos aqui mais uma parceria que é com o Deadpool. O Deadpool, nós sabemos que o filme está a ser o guiante a ser escrito, estão a preparar as filmagens, há umas complicações pelo meio, mas o filme vai sair porque também foi adquirido a Fox pela Disney, portanto, vamos ver como é que vai sair o novo filme do Deadpool. Entretanto, temos aqui então uma skin secreta com desafios secretos que está então no menu. Vocês forem aqui a esta zona, têm logo ali aquela do lado direito, aqui por baixo do cofre de promenamento, um bocadinho mais à esquerda, temos aqui esta zona com o ponto de interrogação e aquilo, se vocês tirarem dali a seleção, veem ali o logotipo do Deadpool. O Deadpool pertence à Marvel, é um dos heróis que estava protegido pela Fox, agora como a Disney comprou a Fox, vai ter direito então, possui o Deadpool, e o Deadpool não sei se gosta muito disso ou não, mas portanto, vê-se escondido, entretanto, no Fortnite. Vamos então carregar aqui, nós vamos aqui para dentro e vamos ter então, este também possibilita um novo motor de jogo, o Chaos, que vai então para estas coisas assim. Portanto, temos ali Avengers, ele gosta bastante, ele goza bastante com os Avengers, temos ali uma sanita, temos montes de papel, temos uma sanita com a gata, o Anamana, temos meias por todo lado, temos o Kaboom, o Kaboom são aqueles barris que supostamente explodirão, se calhar dá para transportar no jogo e eu ainda não fiz qualquer gameplay nesta nova season. Temos ali um computador, cuecas, cervejas, batatas fritas, chimichangas, não sei o que é que está ali mais, mas temos aqui então, um esconderijo secreto do Deadpool. Se nós formos ao computador, nós vamos aqui ao computador, não é? Portanto, usamos a password, isto é automático, obtém o passo de batalha. Se você quiser ver o Deadpool novamente, entregue 950 V-Bucks, não marcados, ao passo de batalha. Pum, e lá vão lá. Nós vamos então ter que comprar o passo de batalha e basicamente temos aqui o Deadpool, sou o traje secreto do passo de batalha, é o traje secreto pessoal, é o traje secreto. Portanto, se nós formos comprar o passo de batalha, que nós vamos comprar, se calhar vou comprar já aqui, é possivelmente, eu consigo fazer o passo de batalha bem, portanto vamos comprar o mais barato, confirmar a compra, nós vamos confirmar a compra, porque é o requisito para comprar o passo de batalha, portanto, aí está ele, o passo de batalha desbloqueado, muito fixe. Portanto, temos acesso aqui já a duas skins. E nós vamos aos esconderijos novamente. Temos então aqui o computador e temos a carta. Se nós formos ao computador, portanto, temos aqui semana 1, encontro a carta do Deadpool para a Epic Games. Onde estará a carta? Eu não pensei que fosse no mapa durante o gameplay. Era muito mais fixe, não era? Mas pronto, a carta está aqui para a Epic. Portanto, a carta é que criei de Fortnite, criei um novo design para o autocarro de batalha. Apostei com os meus amigos, o meu braço que sabe desenhar, que vocês colocariam esse design na última temporada do jogo. Favor avisar aos designers que têm membros em risco. Por causa do braço, não é? Vocês sabem que o Deadpool tem regeneração total. Membro que corta é um dos membros, como aconteceu, por exemplo, no primeiro filme, que o Colossus volta a nascer. Mas dá-me ao seu tempo, não é? Por isso é que ele tem estas referências assim, em negrito, aqui. E para implementar isso, imediatamente, o seu melhor amigo, wait. Portanto, eu não sei ainda se o autocarro está com uma aparência mais vermelha, ou se o autocarro fica vermelho, quando a skin for desbloqueada. Mas esta é a carta para a Epic Games, para mudar, então, o autocarro, o aspecto do autocarro de batalha. Porque, simplesmente, é o Deadpool, não é? É o Deadpool a falar e a Epic Games tem que ametecer. Porque, simplesmente, para fugir à Fox e à Disney, ela escondeu-se aqui dentro do Fortnite. Portanto, ok. Agora, se fomos ao computador novamente, já temos aqui mais um desafio. Não agradeço ao motorista do ônibus. Vocês sabem que o Deadpool é sempre a brincar, mas, quando não é a brincar, continua a brincar. Portanto, até aqui, nada de novo. Não podemos agradecer ao motorista do Deadpool. Portanto, se nós fizermos o gameplay, não agradeçam ao motorista do ônibus, do autocarro. E não se esqueçam de visitar, então, o computador do Deadpool para mais desafios, para, então, irem desbloqueando todo o processo para garantirem, então, esta skin do Deadpool durante esta nova temporada para jogarem com ele no Fortnite, nesta nova season, capítulo 2, temporada 2, que está espetacular. Agentes e missões secretas e etc. Vamos ter aqui muita coisa diferente. A Epic Games levou-se o tempo e este todo de adiamentos tem um porquê. Não é só o motor de jogo a preparar o jogo para a nova geração, é também a implementação de novidades e conseguir que tudo o que nós vemos noutros jogos e que nós gostamos seja implementado em Fortnite. Porque é isso que a Epic Games faz com o seu marketing espetacular, com a sua capacidade de criação espetacular. A Epic Games é uma empresa que está a dar a volta à indústria dos videojogos e, basicamente, a criar uma base para cada pessoa que querem criar um videojogo novo, uma nova IP, uma nova identidade, seja obrigada a seguir os passos da Epic Games. Como foi o caso do passe de batalha. Vocês conhecem o passe de batalha por causa da Epic Games, que ela implementou isso. Antes havia uma season pass em que tu compravas a season pass à medida que iam saindo os conteúdos e ias jogando, mas não acontece aqui no Fortnite. O que o Fortnite implementou foi uma season pass, sim, que deu o nome de Battle Pass, mas obriga-te a jogar o jogo naqueles tempos, durante esta season, para desbloqueares tudo. Portanto, tens que estar momentaneamente agarrado ao jogo. E não se esqueças de usar o meu código de NetWeb na Itemshop para, então, garantir skins, giveaways e outros prémios que eu consiga, então, com o lucro que eu ganho através das vossas compras na Itemshop. Claro que há muitos códigos, há muitas gentes com código. Basta ter mil subscritores ou seguidores em qualquer rede social que é possível, então, criar um código para vocês e vocês ganharem dinheiro. Esse dinheiro, para mim, é só investir no Fortnite e investir no Fortnite para vocês. Portanto, se não tens um código ainda na loja do Itemshop, que expira a cada 14 dias, acho eu, não sei se é 10 ou 14, volta a meter, então, o código de NetWeb na loja e não deixes, então, de escapar esta oportunidade de ganhares uma skin lendária ou um glider ou uma picareta ou um passo de batalha na Itemshop ou durante, então, os giveaways que eu fizer nas minhas redes sociais. E, por isso, tens que ter as minhas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, o Twitch, etc. Eu sou o NetWeb, espero que tenham gostado, então, deste vídeo e ficamos já à espera do próximo, não é? NetWeb is off!